O assunto no Corinthians tem sido outro, escutas telefônicas indicam que a Comebol interferiu no resultado do jogo entre o Timão e o Boca Juniors pela Libertadores de 2013, aliás, aquela partida foi super estranha, né? Por isso, nós vamos direto para o CT Joaquim Grava, onde está o repórter Osmar Garrafa. Garrafa, bom dia! Explica melhor pra gente essa história. Bom dia, Michele, bom dia, Filipe Esboril, é isso, né? Escutas telefônicas foram divulgadas no último final de semana por uma TV argentina, escutas que acabam divulgando e confirmando aquilo que muitos sabiam e não podiam, pelo menos, afirmar com certeza, de que a partida pelas oitavas de final da Copa Libertadores, em 2013, jogo da volta, estádio do Pacaembu, Corinthians e Boca, teve o Carlos Amaridia totalmente tendencioso para desclassificar o Corinthians da Copa Libertadores. O Corinthians, naquela oportunidade, teve dois gols legais anulados, teve um pênalti não marcado e o Corinthians, que tinha perdido em Buenos Aires por 1 a 0, não foi além de um empate com o dedo, a mão do árbitro paraguaio Carlos Amaridia e aí o Corinthians foi eliminado. E nesse final de semana, essa TV argentina, em meio a várias denúncias de corrupção no futebol sul-americano, acabou mostrando um pequeno trecho de uma conversa do ex-presidente da AFA, da Associação de Futebol da Argentina, Rúlio Grondona, já falecido, com um integrante argentino, também integrante da Comissão de Arbitragem da Confederação Sul-Americana de Futebol. Nesta conversa, nesse diálogo, fica o indício de que realmente Carlos Amaridia estava pronto para prejudicar o Corinthians. Vamos acompanhar um pequeno trecho desse áudio. Olá? Sim. Sim, Julio? Senhor? Mieco, a ver Mieco, como você vai? A ver, como você vai? Bem e você? Sim, sim, me vai bem, porque saí do quilombo, mas enfim. A ver, o que eu ia dar, esse louco de merda, jogou o reforço mais grande que estive em Boca, no último ano de aparição. Sim, sim, bom, aí eu leo, bom, que sei, bom, que sei, bom, que com o Alcão estou falando, e com o Alcão estou falando, porque Alcão me disse a mim que este ano é meio, é novo, que sei eu, que tem que ter... Então, se faz uma coisa, Alcão, não tem como... O que eu quero, na Argentina, da amarilla, me... Se não o querem, não sei, não quero ali, pôner, não deixe a pichar as pelotas. Alcão, pône-me amarilla e deixe-me de joder. Bom, assim foi, o curso, e saiu bem, porque, bom, tem que ser assim. Tá aí, portanto, escuta telefônica divulgada, revelado, o Carlos Amaridia, ontem no Paraguai, acabou se manifestando, o árbitro que foi citado, disse que tem uma carreira limpa, que quer que todos os fatos sejam apurados o mais rápido possível, porque ele não quer a sua imagem manchada, né? Mas, na verdade, o Amaridia está suspenso até o final das investigações. Hoje, o técnico Tite, que na oportunidade ficou muito irritado, vai comparecer num evento, no Hospital Santa Marcelina, próximo aqui ao CT Dr. Jaquim Grava, uma ação social, e lá, claro, o técnico do Corinthians vai se manifestar sobre esse tema. Ontem, Edu Gaspar, palavra oficial do Corinthians, gerente de futebol, disse que o Corinthians está acompanhando de perto essas denúncias e quer que tudo venha a ser apurado com a maior lisura nos próximos dias, ou quem sabe até nos próximos meses. Esse é o assunto que ganha força aqui no Corinthians. Para a gente finalizar, Michele, o Corinthians treina neste momento, no próximo sábado, enfrenta o Figueirense. Não tivemos ainda assinatura de contrato do atacante Rildo, que vem da Ponte Preta. René Júnior também é um jogador que está chegando para reforçar o elenco corintiano. O Dentinho ainda fica uma possibilidade dele ser liberado do Shakhtar e ficar à disposição do técnico Tite. Petros foi mesmo para o Betis, não treinou ontem, não treinou hoje, foi viajar, está assinando o seu contrato, não faz mais parte do elenco corintiano. Repito, o Corinthians que enfrenta o Figueirense no final de semana, provavelmente com a volta do Bruno Henrique, já que o Tite perdeu os seus volantes. E depois, na sequência, tem a Ponte Preta também jogando em casa, Michele. Está certo, Osmar Garrafa. Muito obrigada. Felipe Sburio, quer falar com o Garrafa? Eu queria aproveitar o Garrafa ao vivo lá no CT Joaquim Grava. O Corinthians oficializou mais um patrocínio, né? Tem um novo patrocínio, o Corinthians, é isso mesmo? É, finalizado isso nos próximos dias, o Corinthians atrás de um patrocínio, precisa de recurso e parece que pelo menos, neste momento, esse patrocínio está chegando. É o que temos, a mesma informação que você, não é algo oficial, mas é um patrocinador que vem aí para dar um alívio ao Corinthians, além das vendas de atletas, né? O Fábio Santos acabou saindo, o Petros acabou saindo, Emerson Sheik, Guerreiro, diminuiu-se a folha salarial, isso dá um fôlego maior para o departamento financeiro do clube. Além disso, o Corinthians precisa de patrocinadores, tem um novo chegando e também vender o Neme Rights da Arena.